Música A gente vive hoje em dia um dilema de sustentabilidade muito sério no mundo. O bambu já de antemão é um material extremamente sustentável, tem uma produtividade bem acima de qualquer outra espécie utilizada comercialmente hoje. Quando a gente escolheu o bambu e o barro, na verdade era o desafio de fazer uma construção, alguma coisa que fosse realmente durável e que fosse totalmente renovável. Um material 100% natural capaz de substituir madeira, concreto e tijolos. Apesar de muito usado em países como Japão, China e Índia, aqui no Brasil pouca gente conhece e aproveita as vantagens do bambu. Além de não agredir o meio ambiente, o uso do bambu reduz pela metade o custo de uma obra. Ele pode ser aproveitado em 90% da construção. Os tubos longos, resistentes e flexíveis são úteis desde a estrutura até a decoração. A casa de Bruno é um bom exemplo de bioconstrução. Praticamente tudo aqui foi feito com barro e bambu. Economia para ele e para a natureza. Os bambuzais dos quais nós cortamos o bambu já estão se renovando, então eles estão colocando novas peças e a gente consegue que isso seja uma ponte de riqueza inesgotável. Ao invés de usar a madeira de uma mata que foi transportada do norte, provavelmente da floresta amazônica, usar uma madeira local, uma madeira de valor menor, barata e também já utilizada na construção civil há centenas de anos em outros países. Quase ninguém pensa sobre o impacto de uma construção na natureza. Mas o tijolo cerâmico, usado na maior parte das obras, precisa passar por um forno que queima madeira. Já o tijolo de barro seca ao sol e assim preserva as árvores. Hoje em dia a gente vive um delírio de consumo. Todo mundo quer ter uma casa muito grande, mas eu acho que é um processo de crescimento muito grande e de resgatar esse direito que nós temos de fazer e morar a nossa própria casa. Com que a nossa casa seja parecida com a gente. Que ela seja parecida com as habilidades que a gente tem para desenvolvê-los. Vigas, lastro, forro, telhas, maçanetas e até determinados tipos de encanamento. Além dessa versatilidade, o material ainda tem outra vantagem. Segurança. As casas de bambu resistem até a terremotos. E mesmo que uma casa diferente não seja a sua opção, é possível encontrar formas de colaborar com a preservação da natureza. Misturar materiais modernos a produtos reciclados ou renováveis como o bambu pode fazer muita diferença para o planeta e para você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí